A gente saiu agora de casa, quase oito e meia e está indo para o museu do amanhã É mais ou menos 30 minutos de ônibus, eu acho A gente está no centro do Rio de Janeiro, indo para o museu do amanhã A gente parou na estação de ônibus ali, ou no ponto de ônibus e para andar para o museu é Dez minutos Olha a mista dela mais ou menos assim Só que mais bonito Chegamos no museu do amanhã, mas a gente só chega hoje E aí 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 Cadê o orro? E aí 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não.